Olá pessoal, tudo bom? Tudo em paz? Gente, boa tarde em primeiro lugar, né? Que tudo esteja bem pra todos. Gente, eu, depois que eu fiz o queijo parmesão, né? Terminei semana passada, eu me dei aquela vontade de fazer requeijão, né? E faz tempo que eu tô com essa vontade de fazer requeijão. Eu já fiz, não é a primeira vez que eu faço. E hoje eu fui comprar leite, né? Eu compro leite de curral. Então eu aproveitei e comprei uma quantidade a mais do que eu costumo comprar pra eu fazer um requeijão, né? Gente, esse requeijão, ele pode ser feito com leite de saquinho, né? O de caixinha, eu acredito que não dê muito certo, não. Tem que ser o integral de saquinho. Mas como eu uso de curral mesmo, né? Como eu sempre falo aqui, eu prefiro, ainda tem essa opção, né? Muita gente não tem. Então eu faço com esse leite. Então o leite já está aqui fervendo nessa panela. Eu coloquei pra ferver. Ele tem que estar fervendo. Aqui, gente, eu tinha uma nata pra fazer manteiga. Também que já estava na hora de bater essa manteiga, né? Meu potinho de margarina, eu ponho num potinho de margarina. E esse potinho já estava cheinho. Estava bem cheio. Então estava na hora de eu bater essa manteiga, porque nessa receita, ela vai manteiga, certo? Ela vai manteiga nessa receita. Então eu estou aqui acabando de bater essa manteiga, ela já está começando, já apareceu o soro. E eu vou usar essa manteiga nesse requeijão. Já que eu ia fazer mesmo também essa manteiga, bater essa manteiga, então eu já aproveitei fazer tudo junto. E, gente, a manteiga, todo mundo sabe que pode ser batida na batedeira, né? Mas eu prefiro assim, rapidinho, né? Rapidinho. Evita de ficar sujando a batedeira. Ó, já está já transformando já em manteiga. Está sempre olhando o leite. Gente, olha o sorinho já aparecendo, já. Chega bem pertinho aqui, ó. Já está já virando manteiga, já é quase manteiga. Medindo que a gente vai batendo, ela vai endurecendo, né? Virando uma bola. E, eis que já está surgindo a manteiga. Olha, gente, olha, que piracinho, ó. O soro está aqui. Aqui já é, já, a manteiga propriamente dita. Só agitar mais um pouquinho aqui. E já vou, já, lavar essa manteiga. Enquanto isso, meu leite, também já está quase frio. Posso descuidar, porque senão daqui a pouquinho ele, ele queima, ele derrama. Prontinho, gente. Ó. Aqui já é a manteiga, né? Aqui é só o soro. E eu já vou lavar essa manteiga. Colocar o soro aqui, porque esse soro eu uso depois. Essa primeira árvore também eu acrescento, né? O soro. Aqui não vou usar mais, né? Agora, agora é só lavar bem, né? Tirar bem a água branca, que é o soro da manteiga. Enquanto isso, o leite já está quase fervendo. Deixar uma colher aqui. Gente, acho que não está dando para ver. Aí, o que eu estou fazendo. Eu vou lavando a manteiga, para ela sair, para ela sair todo esse soro. Quanto mais eu lavo, mais transparente a água vai ficando, né? Vou deixar estampado, senão acaba fervendo ali e eu vou não prestar atenção. Gente, fazer manteiga é muito simples também, né? Basta ter a mata em casa. E quem não tem leite de corral, né? Conforme é o meu caso, o leite de saquinho também, ele produz nata, né? Ele produz não a mesma quantidade da nata, do leite vindo do corral. Mas ele produz também nata. E também já se encontra nata no mercado, né? Vai comprar. Já tem a nata pronta, já. É um produto que antigamente não existia, não. Mas hoje em dia, já existe. Olha, gente, a água está saindo de cada vez mais clarinha. Pessoal, o leite está começando a ferver. Eu vou colocar... Tem três litros de leite aqui, certo? Eu vou colocar duas colheres de sopa de vinagre, vinagre de álcool, para cada litro. Ok? Então, vou ligar de novo aqui. Esse vinagre é para talhar o leite. Então, são seis colheres. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou mexer. Ele tem que coalhar esse leite. Gente, ele está olhando a hora. Vou até chegar aqui pertinho. Para vocês verem. Não sei se vai dar para ver. Aqui, ó. Tá? O leite já está... Talhado. Agora, vou esperar só mais um minutinho. Enquanto isso, eu continuo aqui, lavando a minha manteiga. E a minha manteiga também já está também na penúltima água. Aqui, ó. Já está clarinha. Já saiu todo aquele soro. Pessoal, nessa última água, eu coloco o sal. Coloco o sal na manteiga. Não tem uma quantidade exata, não, mas é de acordo com a quantidade, né? A quantidade que eu vejo que fica bom. Misturo bem aqui. Vou misturar bem aqui. Para o sal entrar na massa, né? Na manteiga. Bom, a manteiga está prontinha. Olha que bonita que ela ficou. Olha que linda. Chega bem pertinho. Certo? Ficou muito linda aqui. Agora, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou escorrer essa massa. Já está todo coalhado, já. Então, eu já posso, já, tirar desse soro. Instantâneo. Colocou o vinagre e coalha. Colocou o vinagre e coalha. Colocou o vinagre e coalha. Vou escorrer todo aquele soro. Vou dar uma apertada aqui para sair o máximo possível. Gente, esse requeijão é muito simples de fazer. Muito facinho mesmo. Bem facinho. É o mais simples que tem. Mais simples e econômico, né? Gente, eu volto já, já. Ok? Pessoal, eu já escorri todinha a massa. Olha como ela ficou, né? Só a massinha mesmo do leite. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou bater essa massa no liquidificador. Estou dando para ver aí? Tá, né? Vou bater essa massa. Gente, uma coisa que eu esqueci de fazer era separar uma quantidade do leite para eu bater essa massa. Realmente, eu esqueci. Mas, eu peguei aqui, né? De um outro leite que eu tenho. É o leite que eu vou bater. Se precisar de mais leite, eu pego um pouquinho mais. Gente, eu vou usar esta manteiga que eu acabei de fazer. Eu vou usar uma colher de sopa para cada litro de leite. Então, são três litros. Eu vou usar três colheres. Três colheres de sopa. Aqui, eu já coloco um pouco do sal. Não vou colocar muito porque na manteiga já tem sal. Então, pode ser uma quantidade também muito grande. Gente, aqui é leite. Eu vou colocar aos poucos. E vamos lá, vamos ligar? É bom ir colocando aos pouquinhos para não ficar muito... E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tirar bem da melhinha. Vai precisar de um pouco mais de leite. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, depois dele ficar na geladeira, ele vai firmar um pouco. Então, acho que eu vou colocar um pouquinho mais de leite. Assim, ele vai ficar muito duro. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Gente, tá quase pronto Só mais uma batidinha nele Prontinho, gente Meu requeijão maravilhoso Olha, gente Ele ficou nessa consistência Olha Mas é claro que depois da geladeira Ele vai ficar mais firminho, né? Se eu quisesse deixar até um pouquinho mais diluído Também tudo bem, não tinha problema não Porque ele vai firmar na geladeira Mas eu prefiro deixar assim Com essa consistência Olha que maravilha E o cheiro delicioso que está Gente, que delícia Pena que eu não tenho aqui um pãozinho Uma torrada pra experimentar Agora, né? De cara Então, pessoal Esse é o meu requeijão caseiro É super fácil, super simples, né? Não tem segredo nenhum É o leite, a manteiga O sal E o vinagre, né? Não tem segredo nenhum Gente, muito obrigada por assistirem Se quiserem fazer em casa É super simples, né? Super simples, super fácil E não se esqueçam do joinha Não se esqueçam de compartilhar Caso tenham gostado Muito obrigada por assistirem Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau